Só noob pode ver esse vídeo Mas isso é impossível Não, não é impossível Porque a gente já fez outros vídeos e desafios parecidos com esse lá no nosso TikTok Tipo esse vídeo que a gente pediu o mesmo número de likes e de comentários E olha só Vocês conseguiram, a gente teve o mesmo número de likes e de comentários E nesse outro aqui Ah, isso aqui foi zoeira A gente falou que só podia ter um comentário Apenas um único comentário E olha só quantos vocês colocaram E a gente também já fez esse desafio de só noob poder ver o vídeo E vocês engajaram legal, olha quanto deu Mas o desafio agora é aqui Será que vai dar 75 milhões de pessoas só jogam no Brasil Mas eu não quero jogador pro nem amador Eu quero só noob vendo esse vídeo Se você não é noob, manda o mar com seu amigo pra ele ver esse vídeo Porque esse vídeo foi feito pra ele Ou pra pessoas como você e eu, noobes que habitamos a terra E lembrando que só noob pode comentar, hein Vamos ver quantos noobes a gente consegue reunir Tá perdido de novo